Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal e hoje vamos falar de look pro final do ano, vamos falar de dezembrou aqui na TR, vamos! Looks no varejo 10 vezes sem juros pra vocês arrasarem, ficarem maravilhosas como esse daqui, gente! Já estou apaixonada, já quero que o Vida me chame pra jantar, porque eu já tô toda trabalhada na elegância e vamos combinar, gente? Ela arrasa, né? Então vamos comigo nesse vídeo que vocês vão amar! Fica aqui, porque tem Thaís Rodrigues pra vocês! 2020 não foi um ano fácil, né? Mas com certeza no final do ano a gente quer reunir, mesmo que seja com poucas pessoas, com uma família, mesmo que seja online e a gente tem que estar com um look maravilhoso, né? Então eu reuni os looks aqui na Thaís Rodrigues pra vocês verem como a gente consegue ficar linda e elegante nessas peças da coleção nova, gente! Olha isso! Quem me conhece, me segue, sabe que eu amo um branco, né? E claro que eu não ia deixar de mostrar um, porque tem gente que gosta de usar só no final do ano, diferente de mim que usa o ano inteiro! Então se joga, amiga, nessa tendência, porque branco é elegante, deixa a gente com a cara aí de mulher fina, que sabe escolher bem as peças! Olha esse, que maravilhoso! Olha esse look pra gente arrasar no final do ano e quando tiver uma festa, porque a gente não usa roupa uma vez só, não! Você pode usar ele no final do ano, depois tem um casamento, você tá pronta pra ir pra uma festa, gente! Tem um dia mais especial e você vai arrasar! Temos aqui drapeado, que valorizam demais, blusê, transpasse, ombreiras, deixando você bem aí elegante e super dentro da moda! É conceito, gente! Olha isso! E pra finalizar esse vídeo, não podia faltar um branco, né? Eu amo usar branco o ano inteiro! Tem gente que gosta de usar mais no final do ano! Olha esse shape! Bandagem, olha que maravilhoso, gente! Coloquei um cinto dourado, o cinto vende separadamente, tá? O cinto não acompanha! E olha como ficou! E pra finalizar agora, um azul, olha que lindo, gente! Numa pegada de neon também, olha que maravilhoso! Já coloquei rasteirinha nos pés pra mostrar pra vocês essa versatilidade e o quanto a gente consegue usar uma peça dessa, desde o básico até o X, só mudando os acessórios. Você que amou os looks, todos estão disponíveis no site, tá tudo na descrição desse vídeo, viu, gente? Eu espero que vocês tenham amado e, sim, dá pra fazer muita combinação legal! Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!